Fala galera, beleza? Tô com mais um vídeo no canal, hoje o vídeo é o que? Não é de grau moleque, hoje é mais um vídeo de bike motorizada, beleza? Tamo aí o vídeo zica pra caramba, lembrando, todo domingo tem vídeo de motorizado no canal, beleza? Então todo domingo eu vou gravar, segunda, no meio da semana eu posto vídeo, beleza? Um vídeo por semana, beleza? Então eu espero que vocês gostem, já deixa o like aí no começo do vídeo, beleza? Então tamo junto aí, muito obrigado por estar acompanhando esse canal, vocês são fodas, vocês estão ligados, né? Então muito obrigado aí por vocês estarem se inscrevendo, deixando um like, comenta algo criativo aí pra estar ajudando nós e motivando a nós gravar Esse ângulo, essa voz não é minha que tá no vídeo, é do meu primo, tá na câmera dele, gravou ele, eu só participei, beleza? Mas se você quer que eu grava com a minha câmera mesmo, deixa nos comentários aí abaixo que eu vou estar gravando com a minha motorizada mesmo, beleza? Então tamo junto, acompanha o vídeo aí que o vídeo tá top Aí Então família, um salve aí pra você moleque de JVN, beleza? Salve aí pra vocês, você tá salvado, você pediu um salve aí no Facebook Então eu mando pra vocês que vocês estão fodas, então eu mando, tamo junto aí Acompanha o vídeo aí que o vídeo tá top Então até o próximo vídeo, falou! Respeita a minha história Antes de bater no peito, julga, baixa a bola, procura e sabe que eu... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS TRENTAR ARRUMAR AQUELA VELA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL